No episódio anterior de Pokémon FireRed Cê dá na testa, vai! E então, a jornada continua Olá Olá Hopip Hopip são engraçadinhos Eles são bonitinhos, olha Caramba, Godinus você está onando Você é um... Ficou um cut, né? O que é skip blue? Eu não sei Angela, Jaiminho, faz tempo que eu não uso você também Jaiminho, Jaiminho, Jaiminho Taca fogo nele Taca fogo nele Não, mordida, fogo? Droga, apertei o botão errado Bom, agora já foi Eu fiquei apertando o botão muito rapidamente E não é uma boa ideia, sabe? Tá, agora sim fogo Cadê? Fogo, exato Não sei por que eu deixei a mordida ali em cima Eu poderia ter deixado o fogo Acho que é porque o fogo não tem muitos uses, né? Não dá pra você usar muito Talvez seja por isso Bom Derrotamos a moça aqui A moça aqui, jardineira, de novo Tá, deixa eu fazer o seguinte Vamos colocar... Kiko Vai na Fefe Eu sei que tem mais um cara aqui Senhor, senhor Tem bastante treinadores Sou um excelente corredor Tá Você tem dois pokémons Você tem um Raticate Uh, Raticate Hum, 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 voar Simples assim E perdendo, errou o ataque Acertou o voar Tô bem Putz, sério? Ah Tá, a gente usa um ataque rápido Só pra finalizar Mas sério que ficou só isso de vida dele? Ah E sério que ficou só... Ha, 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 ha Deixa eu ver Pijoto Olha lá, seu Madruga Você tem ataques elétricos, né? Pã, pã Pã, 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 pã Usa relâmpago Pã, nananã, nananã Tã, tã Estou animado hoje Não pergunte por quê E aí a gente tem um silêncio Amedrontador Exatamente Exatamente Amedrontador Ok Vamos ver O que nós temos mais Você Vou pintar a minha vitória Você é outra das pintoras lá? Sim, você é outra pintora Muito bem Você tem um Smeargle Smeargle Você tem um Smeargle Vamos voar Tô bem Smeargle usou o Mega Soco Errou o ataque Se ferrou, Smeargle Smeargle está a Focus Kiko usou voar Voar foi super efetivo Golpe crítico Serve Muito bem, Kiko Parabéns para você Kiko Kiko Ha, ha, ha E elas falam inglês no final Olha só Eu bati tanto nelas Que elas mudaram de língua Bom, aqui nós temos duas Com licença Você tem outro Smeargle? Caramba Só tem pintores aqui Pintores com Smeargle Ou pintoras, né Porque é uma moça Uma moça Mas Vamos voar Tchum Que o voar foi crítico O quê? Ele tem mergulhar Ô, Ká Isso não foi legal Ele usou mergulhar Ai Ataque rápido Toma Como assim? O Smeargle pode aprender Mergulhar Ah, agora eu pego você, filho He, 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 he E aí ele ataca Esmeargle, burro Errou o ataque E aí eu vou e Tchum Nele Ah, garoto A esperteza é a alma do negócio Não, pega Não é assim Ok, vamos lá Eu adoro meus pokémons Ei Você tem Hopips? Hopips? Não, Merrips U, você é elétrica Ok, contra Kiko não é uma boa ideia não Mas eu sou hardcore Então eu enfrento de frente Mesmo sendo fraco contra Ai meu Deus, eu vou morrer Ih, eu fiquei paralisado Não, droga Defesa de luz Ok Tá aqui rápido É Merrips Merrips é um dos pokémons que eu gosto de usar no jogo O jogo do Gold Silver Outro Merrips Vai lá, Jaiminho Eu não sei se vai ser interessante, Jaiminho Mas Porém, entretanto Todavia, contudo Vamos ver no que que dá Vou usar um lança-chamas nele Que eu acho que é um Peço de lança-chamas Muito bem Espero que tenha matado Hum, droga Ih, vamos usar o extrema velocidade A não ser que ele use o restauração Filho da mãe Droga Era por ter sido mais rápido Extrema velocidade É um ataque rápido mais rápido Se isso faz sentido E mais forte também Poxa Devia ter usado isso antes Fluffy Não, continua Fluffy, Fluffy, Fluffy Extrema velocidade Eu vi que foi bem efetivo Hum, hum, hum Ah, quase Puxa Trovão Errou o ataque Muito bem Defesa saiu Vamos usar mordida Nhauk Muito bem Fluffy desmaiou Ganhamos muita experiência Jogador Lady Foi derrotada E o que nós temos que fazer aqui Nós temos essa casa Que é a casa Da selfie A selfie Deixa a casa aberta Então A gente pode roubar coisas Não, não podemos Infelizmente não podemos A gente pode andar aqui na água E daqui Enfrentaremos esse cara Ou então Enfrentaremos batalhas aleatórias Que serão cortadas Tipo essa Oi Nadar é um excelente esporte Sim Concordo Concordo É um excelente esporte Sim Ele quer batalhar E ele tem um poli-real Uh Poli-real É tenso o negócio Hum Ih Eu tô com o Kiko Pagalizando Verdade Vamos usar o ataque rápido Eu acho que vai Não, não adiantou muito não Au Hum Furacão Dança da chuva Mó Ha 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 Hum Ha 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 Furacão É o furacão Foi mais Forte Pelo jeito Hum Tentacul Tentacul Vai ser uma droga Que eu acho que o tentacul É melhor contra Não é Mais fraco Contra ataques elétricos E ataques elétricos Seu madruga tem Então seu madruga pode Pode causar Altas confusões Aqui A la sessão da tarde Relâmpago Relâmpago Tchiu Tchiu Pachau Putz Foi super efetivo ainda Não matou Poxa Barreira Eu não tô acelerando Essa é uma pergunta É boa Pra se fazer Sabe Por que que você não está acelerando Vamos usar Taktif É eu deveria estar acelerando mesmo Acho que vai um pouco mais rápido Sei lá Ou só fica travando E atrapalhando vocês Eu não sei Eu tô apertando o botão De acelerar Eu espero que seja mais rápido Não sei se será Talvez um pouco Já ajude né Relâmpago Pachau Putz Não matou também Se precisar mais um Ah não Bolhas Ah Uou E foi efetivo Opa Ah é porque tá chovendo Verdade Se não tá chovendo O ataque de água Fica mais forte Tem esse detalhe Mata 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 Droga Espero que as bolhas Não me matem Ai não Ai droga Eu zoei as bolhas Agora elas vão acabar comigo Ah droga Droga E efetivo Caramba Eu não sabia disso Ok Quem vai salvar a pátria Chapolin Vai lá Vai lá Chapolin Chuva Parou Ótimo Mordida Nhauk Sério Só isso que bastava Uma mordida Droga Bom Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra cidade Recuperar meus pokémons E nos veremos novamente Na porta dessa caverna misteriosa Então Até daqui a pouco Muito bem Com o passe de mágica Estamos de volta aqui Com todo mundo recuperar de boa Bom Aqui nós temos essa caverna Que é chata Lost Cave É um labirinto dos infernos E é o seguinte Primeiramente vamos enfrentar esse gordo Ai ai Pensei que fosse uma ruína antiga Mas está cheia de fantasmas É Tem uma boa diferença entre ruínas antigas e fantasmas Mas tudo bem Não é gordo Ele é explorador Ou é o Rain Maniac Ele tem um onyx Uh Bom Chapolin na frente Faz a festa Surfa Tô bem E aperto o botão Para Fazer tudo ficar travado E lento Mas eu não me importo Porque eu quero passar Por aqui rapidinho Então ignorem o travamento do jogo E Fiquem ouvindo a minha voz A minha bela voz Que está Enchendo o saco Talvez Que está ali Enchendo o saco Então por favor Continuem aí ligados Em Pokémon FireRed Porque tem muita coisa Para a gente fazer ainda E tem muito caminho Para a gente fazer ainda Espero que vocês não se cansem Da minha Fala E do meu Palavriado chato E E é isso Bom Vamos ver O que nós temos aqui Bom Aqui Nossa Falei bom duas vezes Bom Nessa Lost Cave É um labirinto Onde você tem quatro caminhos E você tem que seguir pelo caminho certo Obviamente E o caminho certo É esse que eu vou dizer a vocês Porque eu anotei aqui do lado No bloco de notas Porque eu não sou bom de memória Então é primeiramente A direita Aí você vai para cima Aí você volta para baixo Aí tem essa moça Ok Ok Eu parei no Para baixo Para cima Para baixo Exato Essa moça psíquica Pelo jeito Ela tem um nato Um nato Um nato é interessante Eu mordei ele Acho que é efetivo Sim é efetivo Ótimo Demais Melhor ainda Né meu querido Chapolin Meu querido Blastoise O Pokémon mais Legal de todos Eu adoro Blastoise Blastoise é demais Nyauk Muito bem 57 57 E um chato Ok Vamos enfrentar o chato Um chato é um nato maior É a evolução né E ele é um pouquinho mais forte também Ele tem psíquico Se eu não me engano Ah deu flint Você ferrou Se ferrou Se não fosse flint Você Eu não Estaria ferrado Eu acho Sei lá Oca Vamos parar de Blá 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 E vamos Colocar o Kiko Novamente Na frente Porque ele é mais rápido E como eu disse Depois de a gente Entrar pra baixo Quando encontrarmos Essa menina Você vai pra baixo Novamente Aí você vai pra direita Aí você vai pra esquerda Aí você vai pra baixo Aí você vai finalmente Pra direita E aí Pra cima Isso Tá certo Voltou pra cima Isso Encontraremos Essa moça Se você fizer outro caminho Você vai encontrar Um monte de item Por aí Que eu não quero E lá vem o carro de som E aí E aí Tchau